Bolo é o futuro, vamos prosperar um tempo ruge, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Faz pouco tempo que nós abrimos as inscrições para a nossa nova turma do treinamento Fábrica de Bolos em Casa 3.0 e a verdade é que mais da metade das vagas já foram preenchidas, as pessoas viram e agarraram. Se você deseja ainda acesso à minha metodologia exclusiva e aprender o passo a passo completo por preparo e venda de bolos de festa, bolos de pote, bolos caseiros e muito mais do que isso, sua hora chegou. Saiba que essa é a sua melhor oportunidade, porque é através desse treinamento, desse curso que você será capaz de dominar todas as técnicas necessárias para você fazer bolo base, recheio, calda, montagem e decoração, naked cake, flower cake, bico, chantilly e muito mais. Se você não tem experiência nenhuma na área e precisa sair do absoluto zero, ou mesmo se você já trabalha nessa área, só que ainda não está tendo resultados bons, você vai encontrar tudo o que precisa para potencializar e estar sempre à frente da sua concorrência. Bom gente, o curso Fábrica de Bolos em Casa 3.0 definitivamente é para você. Eu sugiro fortemente que você faça sua inscrição o quanto antes. O link está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Assim que você clica nesse link, você vai encontrar um vídeo onde eu gravei explicando como fazer a sua inscrição, valor do curso, os presentes que a gente chama de bônus, você ganha bastante presente além do curso. Garantia todos os outros detalhes, ok? Eu quero que você clique nesse link e a gente se vê lá do outro lado. Bolo é o futuro, vamos prosperar! Bolo é o futuro, tá bom?